O que é o ator de televisão? Entre engenharia, medicina, advocacia, o teste do Instituto de Organização Racional do Trabalho Disse que eu devia fazer direito, que acabei até fazendo, na São Francisco E também teatro, para minha surpresa Aí acabei, fui para a escola, dei a dramática É claro que quando você faz um monte de peças Tem algumas que ficam registradas na sua memória Como as principais, as que mexeram mais com você, as que tocaram mais Uma delas, por exemplo, foi uma das mais lindas peças jamais escritas Que é o Júlio César do William Shakespeare E que nós fizemos no Teatro Municipal Direção do Antunes Filho Com Jardel, um elenco fantástico Raul Cortez, Glória Menezes Um elenco miraculoso E eu fazia o Marco Antônio A despeito dessa peça, na época, não ter se constituído um enorme sucesso Sadie Cabral, que fazia o próprio Júlio César Acabou se ferindo no dia da estreia Quebrando a clavícula e a substituída no dia seguinte pelo Silvio Rocha Lendo o papel de óculos Apesar de toda essa grande tragédia que aconteceu na estreia do Júlio César A personagem que eu fiz, que era o Marco Antônio Teve um extraordinário sucesso Claro, eu era um jovem que estava começando De repente sou estrepitosamente aplaudido em cena aberta no Teatro Municipal Lotado até a tampa num dia de estreia Para mim foi uma coisa muito importante Aplausos que posteriormente se repetiram no Teatro Municipal do Rio também E ficou claro, marcado na minha lembrança O famoso, famosíssimo discurso de Marco Antônio O famoso, famosíssimo discurso de Marco Antônio